Bom dia, bom dia, bom dia, galera, bom dia você de leste a oeste, de norte a sul do país, desse meu Brasil baronil e de todo o mundo, desse planeta. Galera, tô aqui mais uma vez pra falar sobre algumas pessoas. Olha, eu não tô nem aguentando mais abrir o Kawai, o Facebook, o Instagram, o YouTube, que o que mais eu vejo, o que mais eu vejo é essa corja, essa corja de sem vergonha, gente que não tem o que fazer, entendeu? Aproveitando a desgraça alheia, né? E tirando onda, conversando merda, essa boca de boga dessa Jojo Todinho, vir falar merda na rede social, toma vergonha na tua cara e mundi-se. Boca de boga, para de tá falando do presidente Lula, uma meia dúzia de sem noção, né? Que os parentes devem estar lascados aí no Rio Grande do Sul, entendeu? Ainda vai nas ruas, é gritar Globo Lixo, fora Globo Lixo, fora Globo Lixo, das matérias que a Globo tá noticiando lá no Rio Grande do Sul, né? Quando o Lula teve no Rio Grande do Sul, né? Mas uma meia dúzia de vagabundo, pilantra, nojento, né? Vai gritar Lula, não sei o que, seu lugar na prisão, Lula, seu lugar na prisão. Toma vergonha, meia dúzia de babaca, meia dúzia de sem noção, tá? Essa nojenta, essa boca de boga dessa Jojo Tordinho que só fala merda, vir conversar merda na rede social, falar mal do presidente Lula. Quando tu vivia nojenta, passando fome, passando fome, e tu viesse ganhar um nome, não sei como tu foi ganhar nome, porque a tua música e merda é a mesma coisa. Foi no governo do presidente Lula que deu oportunidade pra todos os cachorros com o atal do rabo. Isso. Então presta atenção, nojenta, que é que tu fala com um cara de qualidade, um homem de qualidade feito do presidente Lula, que tem muitos bolsonaristas que tá tirando é o chapéu pra ele, entendeu? Deputado e outros e outros aí. que vê a merda que vocês seguem, a merda que vocês idolatram, né? Quando ouviu que o negócio ia apertar pra cima dele, as pessoas perguntando o que ele ia fazer pra ajudar a população gaúcha, que eu acho que 70% da população gaúcha votou nele. Ele inventou uma doença, pintou até a canela de vermelho, e foi se internar, que é sempre assim. O cagão que ele faz é assim, entendeu? Sempre quando o bicho começou a apertar pro lado dele, ele inventou uma doença. Adoece. Né? E vocês, bolsonaristas, otário, não tem vergonha ainda de tá fazendo o que você tá fazendo. Tem muitos desses daí, que eu vi aí uns vídeos aí, desses bolsonaristas xingando a Globo, xingando o Lula, né? Tem muitos desses daí, que tem parente que tá desobrigado, tem parente que não tem nem onde morar mais, não tem nem o que comer. E as pessoas que vai querer ajudar, ajudar, entendeu? Como a própria Rede Globo, fazendo uma campanha enorme pra arrecadar fundo, pra mandar pro Rio Grande do Sul. E é claro que 99% da população do Rio Grande do Sul não tá fazendo isso. Quem tá fazendo isso é meia dúzia de vagabundo sem noção, cabra safado, e mulher vadia que não tem o que fazer, em vez de procurar uma lavagem de roupa, ou pelo menos ajudar os próprios patriotas aí, os companheiros deles, né? Lavar um piso de uma casa. Aí eles fazem isso. Vão pra rua fazer baderna. Meia dúzia, não tem mais do que meia dúzia, não. Né? De gente sem noção, de gente safada, cretina. Porque pra mim, umas pessoas dessas, e alguns, esse vando, ou vando, ou cantor vando, toma vergonha na tua cara, seu pilantra. E outros e outros aí, que Bolsonaro, Bolsonaro uma porra, seu caralho. Tome vergonha na sua cara. Quando eu vejo um cantor querer ir defender o Bolsonaro, é querendo que o Bolsonaro vote, que é pra eles não pagar os impostos do que eles ganham. Porque são vagabundos também. Sem vergonha, safado, não são homens de respeito e de qualidade que mereçam respeito de ninguém. E ainda tem trouxa que ainda vai escutar música dos pilantra desses. Né? Porque as pessoas como essa já pra ser banida. A gente eliminar essas pessoas. Né? Então, é isso aí, galera. O que eu tinha de falar é que eu não aguento mais estar abrindo a minha rede social e vendo esses pilantra abrindo a boca e falando merda por aí. Entendeu? Entupida a rede social de mentiras e mentiras e mentiras e o povo tripudiano na desgraça dos outros. Né? Seus vagabundos. Procura o que fazer. Tem muitos aí que estão indo aí fazer algazarra. Enquanto vai fazer algazarra, um parente tá passando fome, um parente tá precisando de uma ajuda e esses miseráveis não tem coragem de ajudar nem o próprio parente. Vai fazer algazarra no meio da rua xingar quem não deve. Tá certo? Então é isso aí. E uma palavra só pra vocês, seus baderneiros. Foda-se!